E ali você coloca literalmente o teu na reta porque você está aberto à opinião pública, ao julgamento, que é o que a gente aprende durante a vida inteira que a gente não deveria ter porque a gente vai passar pela mesma situação, espera e verá, e ao mesmo tempo você lida com a morte, porque é um esporte radical. Então, eu agora voltei para a corrida em Imola do meu filho, que era junto com a Fórmula 1. No momento em que eu estava fazendo o que é chamado track walk, que é a pista, você anda a pé na pista para visualmente ver se tem alguma mudança na zebra, porque a pé você consegue ver, de carro, você faz uma voltinha de carro, às vezes você não vê um buraquinho, um negócio que você precisa ver com o olho. E aí, eu lá, tive meu acidente na sexta-feira do Ayrton Senna, que é o fim de semana que o Ayrton morreu. Você também se acidentou quando ele morreu. Eu me acidentei, eu tive uma batida tão forte que eu engoli minha língua. Júlia, velho? Isso aí você faça no teu show que você vai ver. Como assim engoliu isso aí? Você engoliu mesmo? Na porrada da cabeça, a língua foi para dentro. Então, eu morri por seis minutos até o cara conseguir tirar. Ficou sem ar total? Sem ar total. Perdeu consciência? Total. Eu perdi, eu fiquei com amnésia. Eu não lembro de ter carregado o caixão do Ayrton. Até hoje. Então, é uma série de fatores que aconteceram naquele fim de semana. E assim, foram 90 Gs, eram 90 vezes 72 quilos que era o peso que eu tinha na época. Isso é o peso que eu recebi na cabeça. É muito mais do que um soco do Mike Tyson sem luva. Entendeu? Então, você vê, eu entrei em... A gente fala em coma por seis minutos, porque foi o que aconteceu. Foi teu pior acidente? Foi. E aí, eu estava nessa pista, onde eu passei o acidente com o meu filho. E vou te falar, me deu uma emoção. Eu não cheguei a chorar, mas me deu um nó na garganta quando eu passei pelo local do acidente. Então... Onde teu filho ia correr. Onde meu filho ia correr. Entendeu? Então, é um confronto. É um negócio da cabeça. Assim, é um... É quase um desaforo. Você querer fazer... Mas também seria estúpido, na minha parte, falar, não, não. O Dudu não vai correr nessa pista, porque o cara tem que passar por tudo. Eu espero que eles tenham melhorado por causa das medidas de segurança da pista. O que era uma curva, virou uma reta agora. Então, ficou mais fácil. É louco isso. Eu estava conversando com o Matheus, ele me comentou. Ah, ele também se acidentou junto com... No final de semana do Horton Senna. E eu pensei, puta, eu vou perguntar o que ele lembra disso. Nada. Não lembra nada. Não lembra absolutamente nada. Eu tenho fotos. Deu logo após a corrida, logo após o acidente, eu voltar para a pista no dia seguinte, depois de que me liberaram no hospital, que eu quebrei o braço, quebrei o nariz e perdi um pouco da memória. Então, eu me lembro na corrida seguinte que 15 dias eu estava correndo em Mônaco. E... 100% já? Não 100% porque eu tive o desvio de septo. Que eu operei esse ano. Eu passei muito tempo não dando muita bola e tal. Rapaz, eu fiz o desvio. Hoje eu estou dormindo quase 50% mais do que... Jura? Mas é porque nunca deu tempo. Eu estou nessa aí, nesse momento. É? Eu estou nesse momento. E vou falar, você tem um... Eu sei. Tem um trem grande aí. Ô, meu desvio de septo é muito grande. E eu tenho apneia. Ah, não. Então faça. Faça porque eu vou te falar... Ah, já vou te dar uma diminuída já. Já dá. Ah, já dá um tapa. Você deu um tapinho? Não, eu não... Tinha que ter aproveitado, cara. É verdade. Já que eu vou fazer... Aí, você fez cirurgia? Fiz. Desvio de septo. Desvio de septo. É isso aí. Mas eu... Naquela prova seguinte, eu não respirava direito. E eu lembro, dentro do Fórmula 1, na pista de Mônaco, não tem muita reta. Então você não tem tempo de relaxar. Eu lembro de escutar o barulho do nariz entupido. Sabe aquele... Aham, aham. Falei, nossa senhora. Que inferno. Que zoado você. É, então... Tem coisas que eu lembro. Da dificuldade eu lembro. Mas como é que é, ô Rubinho, você... A tua profissão ter esse risco, assim? Como é que é o dia a dia? Isso vira um hábito mesmo, cara? Ou você toma certas precauções? Por exemplo, você tem uma curva que ela é perigosa. Que você sabe que se você acelerar, vai te dar um passo à frente. Porque ninguém vai acelerar naquele ponto. Você compra esse risco? Como é esse equilíbrio? Eu acho que o piloto de rali, por exemplo, ele não consegue ser dedicado à curva que tem o precipício. Não tem como ele dar 100% numa curva que tem o precipício. A não ser que ele realmente seja muito relaxado quanto à morte. Mas mesmo assim ele teria que ter respeito pelo navegador que está do lado dele. Então, eu não acredito que tenha alguém que seja frio o bastante para fazer isso. Eu nunca tive que tirar o pé em uma curva, porque pelo menos no meu esporte, apesar de eu ter feito rali o ano passado e ter tido algumas experiências, você sabe onde você vai bater. Entende? Então, não tem porquê. Ali você está comprando risco. E a minha maior adrenalina, ela vem de alguns momentos de dificuldade. Que você fala assim, pô, eu estou a 299 fazendo a curva. Mas eu vou ter um rendimento melhor se for acima dos 300. Então, essa porcentagem mínima, às vezes faz com que você sue frio, você tenha um frio na espinha. Você tem o teu momento, mas logo após é adrenalina pura. Então, aquele cara que pulou de bungee jump ou ele teve alguma situação dessa, o pós é muito melhor. Então, é disso que o piloto vai. O cara que gosta mesmo. Porque o cara que olha um dia de chuva e fala assim, puta merda, hoje vai chover aqui, isso já não é um bom approach. Por quê? Porque o cara vê aquilo como dificuldade. Se o cara olha a chuva e fala assim, uma oportunidade. Aí, ele começa a gostar de algumas coisas. Você não gosta de dificuldade, entendeu? Eu já estive na chuva, em uma situação que o carro a 200 por hora, ele andava só de lado. E você não sabe se você vai batendo da frente ou se o de trás vai batendo. Você não vê, entendeu? Então, é uma situação desconfortável. Não vou falar para você aqui, opa, uhul, vamos lá. Mas está desconfortável para todos. Então, o cara que vai procurar a linha com menos água é o cara que vai performar melhor também. Vai performar melhor. E aí Obrigado.